O Rio Sapato vem sofrendo ao longo do tempo por um processo de degradação, seja pelo lançamento de esgoto e fossas ou pelo descarte irregular de lixo e entulho pelos próprios moradores. A Secretaria do Meio Ambiente de Lauro de Freitas, em parceria com a empresa Ambien, implantaram um projeto para a revitalização do Rio Sapato. A tecnologia japonesa promete despoluir o rio. Essa decisão do projeto de revitalização do Rio Sapato iniciou justamente na gestão anterior com o vice-secretário Alexandre Marques e a prefeita Moina Gramacho. Decidiram justamente para dar uma melhoria no rio, porque a gente identificou também que o rio é um dos rios que nós temos 4 quilômetros de curso, que começa na Praia de Pitanga, vai até a Foz de Buraquinho. Então esse rio tem uma tendência de a gente recuperar ele mais rápido. Então, como projeto também pioneiro aqui no município, a gente escolheu o rio Sapato. De acordo com o secretário do Meio Ambiente, Juracy Alves, já houve melhoria desde o início do projeto e a previsão do término é para agosto de 2019. Já temos três análises de água. No segundo, a gente detectou que já teve uma queda considerável, já teve o clareamento da água e o odor também já foi sanado. Como iniciou em 1º de agosto, nós temos até 1º de agosto do ano que vem, 2019. Então o projeto é de um ano. Para os especialistas, a tecnologia implantada terá resultados significativos, mas não definitivos. É um sistema novo aqui na região, acredito que é no Brasil, porque é uma tecnologia japonesa, onde estão fazendo experimentações com probiótico, porque é implantação de bactérias anaeróbicas nesse local, para que as mesas possam fazer a depuração normal, se alimentar desse material orgânico que existe na água do rio Sapato. E com isso, é claro, que há uma melhoria bem significativa em relação à coloração da água, em relação à quantidade dos coliformes fecais. Mas o que vai se resolver realmente é saneamento básico. É saneamento básico que a gente precisa investir nessa cidade que existe há 57 anos e que a gente ainda está no século XIX, praticamente. Então é inadmissível, no pleno século XXI, a gente ainda não está exercendo o direito constitucional ao saneamento básico. Está lá na nossa Constituição Federal. Nós, a sociedade civil, nós fazemos a nossa parte. Não digo que 100%, porque as pessoas que colocam seus ejetos domésticos, ela não está tendo uma informação precisa. Mas eu afirmo também que a gestão, ela é omissa no processo de não agilizar o saneamento básico da cidade, que urge essa necessidade. Então é importante frisar que nós já temos uma política de saneamento básico municipal. Ela foi aprovada em dezembro de 2017. Então daqui a pouco a gente está fazendo um ano de aniversário. Então a gente precisa do empenho, mais do que nunca, efetivo da gestão pública para que se faça realmente valer a política de saneamento básico na cidade de Lauro de Freitas. É uma tecnologia moderna, a M1, que realmente ela resolve o problema da carga orgânica do rio. Mas eu não acho isso como uma solução definitiva, uma solução que vai resolver. Vai limpar o rio? Bom, daqui para frente resolveu a questão do rio? Não, não resolveu. Ela vai limpar o rio, mas tem que se pensar em uma solução mais definitiva. Ou se vai continuar sempre usando essa tecnologia, indefinidamente investindo, comprando esses produtos que são caros. A solução que eu acho é uma solução combinada. Ou seja, fazer esse tratamento inicial, deixar o rio limpo, está certo? O rio vai ficar limpo. E eu venho insistindo no ponto que ali, nessa confluência desse canal com o rio, tem que ser feito em uma pequena estação de tratamento de afluentes. Uma estação descentralizada, moderna, biológica, automática, vai ficar lá praticamente sem manutenção e vai, a partir da estação, está certo? Verter água para o rio tratada. E aí se pegar mais uns dois ou três pontos que tem, de ainda residências ou pontos que estão jogando contribuições, e eliminar, corrigir isso aí, com outras estações até menores do que essa, você vai ter o rio tratado, o rio limpinho, com peixes, desde a sua nascente até a foz, que a foz dele é exatamente no rio Joanes, lá na boca do rio. A solução definitiva para o rio Sapato passa por algumas ações. Não existe, vamos dizer, uma ação que resolva a questão do rio Sapato. Por exemplo, o que está se fazendo agora seria considerado, nesse conjunto de ações, uma primeira etapa, que é você fazer uma limpeza no rio. É ótimo. Agora, se você não partir para uma outra ação, que seria eliminar as contribuições de efluentes contaminados que existem hoje no rio, eliminar totalmente isso aí, você não vai conseguir uma solução definitiva. E para eliminar isso aí, corre por tratamento de efluentes em alguns pontos no rio, na Lagoa dos Patos, que também é a Lagoa da Base, que aquilo ali é esgoto a céu aberto. Se não colocar ali uma estação de tratamento de efluentes, ou se não enviar essa contribuição para uma outra área, um outro local, um emissário submarino, você não vai limpar o rio. Ele vai estar sempre contaminado com aquilo, porque o rio, dali em diante, é que ele é praticamente morto. Você só encontra peixe nesse rio, na parte amontante, amontante é da nascente até o ponto, até aquele ponto daquele encontro com essas águas, você encontra peixe, e também pertinho da fossa, porque a fossa, ele também funciona que nem o Joanes, como estuário, o mar sobe, entra água salgada no rio, o mar desvazia, então a água vai saindo. Então você tem um trecho ali com água muito saluga, mas assim a água é doce, onde tem tilápia, ali tem peixes da fauna marinha, entendeu? Então é um ecossistema muito interessante desse rio. E se não tiver essas três ações, que seria a limpeza inicial que está fazendo, a outra que é a eliminação dos pequenos, das pequenas contribuições, são residências que jogam refluentes contaminados, esgotos lá. E por fim, colocar um tratamento no ponto de maior problema, que é aquele que vem da Lagoa dos Pátios, aí você não consegue resolver. Mas se fizer essas três coisas, você vai ter um rio limpo, cheiroso, vivo, com todos os peixes dele lá, peixes e outros mariscos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho